Keys pra jogos digitais de PC e consoles é na S-LiKey, tem link na descrição com cupom de desconto, cola lá Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui falando pra vocês sobre edições de colecionador que foram longe demais Sim, os caras exageram na edição que eles trazem aí, com coisa exagerada, coisa nada a ver, coisa meio clickbait Até, vocês lembram, quem assistiu o vídeo entendeu que até eu sofri um clickbait naquele vídeo Então clique pra assistir aquele vídeo, ficou muito legal, é só clicar aí no card E hoje eu tô trazendo quase que uma parte 2, mas com edições de colecionador ainda mais bizarras, cara Sério, você não tem noção que a coisa só piora aqui nessa lista, irmão, é sério A outra lá é fichinha comparada com essa aqui Então já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, tá saindo um monte de vídeo maluco e bizarro aí Assista aquele lá também E é claro, deixa o like, o YouTube entende que você quer ver mais vídeos e te recomenda E fala, nossa esse cara deu um gostei, esse cara quer ver tudo desse canal, mano Vou mandar tudo pra ele Então deixa o like aí e ativa o sininho aí Muitos inscritinhos Pra não perder mais nenhum vídeo, tá certo? Então sem mais delongas, partiu com a edição de colecionador Que passou de todos os vídeos até os da zoeira Beleza, vocês imaginam Dead Island, aquele jogo da geração passada Que você tinha um mundo aberto pra jogar com até quatro amigos Enfrentando um monte de zumbi, tinha aspecto de RPG Era em primeira pessoa e tal Que veio prometendo bastante, mas acabou sendo ok Então, depois lançaram o Dead Island Riptide Que era quase que um Dead Island melhorado, né? E aí fizeram a edição de colecionador pra ele Chamado de Isca de Zumbi O nome da edição de colecionador Por que será que é uma isca de zumbi? Então vamos descobrir hoje no Sidão Repórter Se liga, três, dois, um, e ó Ó O cara vai abrir, beleza Você não está vendo errado, aquilo são peitos Ó, vamos ver aqui Deixa eu puxar pra frente E o cara, ele vai pegar, né? Tá faltando uma cabeça, vocês perceberam, né? Ó, nossa, que demora pro cara pegar uma coisa Quando ele finalmente abre a caixa Depois de dois minutos dele só virando a caixa no vídeo Essa é a isca de zumbi É, ué É Um busto, literalmente, né? Falando em busto aqui De um zumbi decapitado Sem braço Sangrando Mostrando até os... Ah, esqueci o nome Eu sei ribs Ribs em inglês Me saiu o nome aqui A costela Toda desanguentada Com os peitão de fora Quem No mundo Sente o mínimo de tesão nisso? Pelo amor de Deus, mano Que beleza, cara Olha a edição que os cara me lança Um busto de zumbi Decapitado Ensanguentado Com as costelas pra fora E com os peitão Tudo bonitão Os peitão vale a pena Vale os peitão, né? Puta merda Os cara não param Não tem limite, tá ligado? Mano Não falo nada Muito próximo Logo antes que o YouTube Desmonetiza essa porra Eu não assumo esse B.O. Mas o próximo é pior Não é pior, né? Mas também é tão idiota quanto Esse chamado um jogo aqui, ó Record of Agarest Eu nem conheço esse jogo É um jogo de RPG Estilo japonês E se falou em japonês Com RPG Estilo anime Com menininha Do Zoe Grande E outras coisas grandes O que será Que tem Na josta de edição De colecionador Você paga a edição De colecionador Que vem uma caixa enorme CD E o que vem junto Ah, mano O que vem junto Pra compensar Essa edição de colecionador O que melhor Pra definir Do que Quer ver, ó Aqui, ó Ele abriu no jogo Muito bonito O jogo é muito legal Aí, ó Já, já Não Volta aqui, ó Quer ver? Ele joga o jogo Pô, quem liga pra jogo? Quem liga pra jogo? O importante é ter um mousepad De peitão Das personagens do jogo Pra você realmente Ficar confortável Aqui no seu pulso Quando você for jogar O jogo no 360, né? É, sim Por que que vem um mousepad Se eu jogo pro 360, meu? E o cara Que viagem é reta, velho Por que, mano? Japão Por que, Japão? Por que? Tanta coisa pra vir Você tem que mudar Um mousepad De peitão E isso que eu nem perguntei Nem passou na minha cabeça Só que eu sou ingênuo Se é aquele do Dead Eyes Onde o peito é macio É duro Esse aí O cara fez a prova De que é macio, né? Meu Deus do céu Ele gostou muito Desse mousepad Dá pra perceber, né? O cara adorou E aí Vem Que que é isso? Vem um cobertor Um lençol É isso? É a porra do lençol, cara O que? É a jossa do lençol Com as mina Com... Nossa, assim... Já sabe, né? Não compra esse jogo Pro seu filho adolescente Otaku O moleque vai morrer do coração Bora pro próximo aqui Olha só Aí nós temos aqui Agora saiu da parte Toda sensuale Tá? Mas ainda assim É bizarro E inclui mulher seminua Fear 3 Collector's Edition É a edição de colecionador Do Fear 3 Fear é um jogo de terror O 3 já é mais ação Mas ainda tem terror Tem jump scare no jogo E a vilã Da parada É a tal da Alma A Alma é a tipo A mina caipirotosa do jogo Ela é o demonhão E nesse jogo Ela tem uma filha Em vez de vir Sei lá A mãe com a filha É, de certa forma Veio a mãe com a filha Porque olha só o que veio Quer ver? O cara mostrando aqui Que legal Mano, uau O jogo com Steelbook Que isso é maneiro Eu amo edição de colecionador Que vem Steelbook Acho que todas Deveriam vir E eu sei obrigatório Por lei Porque Steelbook é maravilhoso Né? Então ele mostra o manual Puta, muito legal o manual Beleza Puxa esse manual pra lá Aí o cara mostra Olha lá Vem a Alma O demonhão do jogo Naked, né? Sem roupa E grávida Com o filho querendo sair da barriga Ali com a filha dela Querendo sair da barriga Por que que eu iria usar isso Pra decorar meu quarto? Mano do céu Capeta Preto Que bagulho feio Dos inferno Brother Olha isso, mano É a demonha do jogo Que é tipo Essa alma aí É tipo a mina do chamado Tá ligado? Lembra? Bastante É bem inspirada nela Grávida Com o nenê demonho Saindo da barriga Assim, ó Quem que bola Essas porra De quem que Olha lá Olha lá O steelbook é maneiríssimo Vem com um quadrinho E com a mulher grávida O demônio grávida Você queria um demônio grávida Pra botar na sua estante? Aí Nós já saímos Dessa parte de gravidez De coisa de japonês Safadinho Vamos agora Pro negócio Homem da hora Isso aqui já é massa Tá ligado Saints Row 4 Saints Row 4 É um jogo maluco Né cara Saints Row 4 Vou ser o presidente Dos Estados Unidos Lutando contra alienígena Né E uma das armas Mais iradas do jogo Com toda certeza É a tal da Dubstep Gun Ou seja A arma de Dubstep Se liga o que ela faz Caralho Isso mesmo A Dubstep Gun Ela faz os inimigos Dançarem até a morte É, é sério E olha a edição De colecionador Que foda Infelizmente Não vem com steelbook Mas vem com o jogo Né Com DLCs extras Vem com Um botão Presidencial Né Aquele botão vermelho Do presidente De ativar o míssil nuclear Tá ligado Tá tipo Se o mundo está A beira do caos Meu filho Abra sua Sua caixinha de presidente Aperte o botão Pra explodir tudo Pra iniciar a terceira Guerra Mundial E É claro Que vem o principal A fucking Dubstep Gun Maluco E fora a estátua Do Get Ali Já vou mostrar Então vem a Dubstep Gun Muito irada E toca a música Assim Ela toca a Dubstep Ainda faz luzinha Vocês vão ver daqui a pouco Mas olha que maneira Igualzinha do jogo Só que é menorzinha Do jogo parece a bazuca Mas é uma versão menorzinha Dela Muito irada Que da hora E ainda pra melhorar Vem uma estátua do Get Que foda Uma estátua em homenagem Ao Get Que o Get É um dos personagens Mais irados Do Saints Row Ele é muito maneiro Então vem aí A Estatuazinha dele Então E aqui o cara No final do vídeo Ele usa Dubstep Gun Vamos lá ver Aí agora Olha lá Faz luzinha Ainda Mano Mano Irado demais E é alto O bagulho O cara fazendo Tudo é pior que eu Tá ligado Mano Muito irado E alto E com luzinha Quando você aperta Sai a luzinha laser Tá ligado Cara Sensacional Essa edição Essa sim Essa beleza Essa aqui É muito irada Brother Eu queria ter Essa Dubstep Gun Muito louca Matar as pessoas E delas Dançar até a morte E pra terminar Voltamos Voltamos às bizarrices Eu dei uma pausa Nas bizarrices Pra gente Conversar aqui De edição legal Dubstep Gun Vamos voltar Para as bizarrices Vamos Então Eu não sei Por que Raios A Sucker Punch Que é a desenvolvedora Do Infamous Que fez o Infamous Second Son E agora vamos fazer O novo jogo Ghost of Tsushima De samurai Muito louco Quando eles lançaram O Infamous Second Son Eles lançaram Umas edições especiais Mas em parceria Com a Red Bull Que é de energético Eles lançaram Um pacote De energéticos Já que o jogo Tem a ver Com poderes De neon E tal Coisas assim Lançaram um pacote De energético Bem maneiro Porém Esse pacote Na Europa Ele não viria Só com os Red Bulls Ele viria Com os Red Bulls E com camisinhas Que brilham No escuro Uhum E a propaganda Ainda falava Mostre o seu Poder interior É maluco Com as camisinhas Brilhantes No escuro Do Infamous Second Son Mostre o seu poder Por que? Tá ligado? Não no sentido Dessa porra Só que depois Acho que eles voltaram Atrás Depois da polêmica E lançaram só A caixinha Com os energéticos Que a gente pode ver aqui Mas viria nessa caixinha Os energéticos E as camisinhas Eles fizeram propaganda E tudo Só que aí Voltaram atrás Da última hora Vem os Red Bulls Você compra dois Red Bulls Com a caixinha do Infamous É isso? Tá ligado? Ainda acho mais Acharia da hora Se viesse com as camisinhas Só veio Red Bullsão E já era Tiraram as camisinhas Mas não assim Repassa todos os limites Da zoeira Não sei se esses desenvolvedores Do jogo São RueBR Mas pelo amor de Deus Camisinha como edição De colecionador Vamos encerrar por aqui Bom vocês viram aí né mano O bagulho é insano A edição de colecionador Pra fapeiro Não botar defeito Né meu irmão Mas o negócio é insano Uma mais bizarra Que a outra Uma mais obscena Do que a outra E fora né A única da hora Dessa lista Legal É a Dubstep Gun Mas agora as outras Meio obscena Meu Deus do céu Ai que tosqueira Do caramba Então comenta aí Quais dessas edições Você achou a mais bizarra Mais escrota E quais dessas Você queria ter Faz Comente aí Já aproveita e se inscreve No canal Pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar O YouTube entende Se você quer ver mais vídeos Quando você faz Essa simplização De um clique De dar o like E é claro Veja a outra parte Que eu fiz De edição de colecionador Insana Só clicar aí na tela Pra assistir Beleza Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui Fustando Game E aí